Você está procurando um lugar paradisíaco para relaxar e desfrutar do sol, mar e natureza? Então a pousada Sol e Mar em Maragogi é o lugar perfeito para você. Localizada à beira-mar, a pousada oferece acesso fácil a uma das praias mais bonitas do Brasil, com areias brancas e água cristalina. Com acomodações confortáveis e limpas, você pode desfrutar de uma estadia tranquila e agradável. Com a brisa do mar e o som das ondas como trilha sonora. A equipe prestativa e simpática da pousada garantirá que sua estadia seja inesquecível. Além disso, a pousada oferece uma variedade de comodidades, incluindo piscina, restaurante e bar, para você possa se divertir e relaxar sem precisar sair do local. A pousada Sol e Mar é o local perfeito para casais em busca de uma escapada romântica, famílias em férias ou para quem busca um lugar tranquilo para relaxar e recarregar as energias. Não perca a oportunidade de se hospedar em um dos lugares mais bonitos do Brasil. Reserve agora mesmo a sua estadia na pousada Sol e Mar em Maragogi. O preço da diária varia conforme o período escolhido e quantidade de hóspedes. Para um casal com algumas semanas de antecedência custa em média R$ 500,00. Mas clica no nosso link, pois essa é uma oferta especial para você. Gostou do vídeo? Se inscreva no Curtindo, curta, compartilhe esse vídeo, siga nossas redes sociais e deixe seus comentários. Aproveite nossas ofertas nos links na descrição e no comentário destaque desse vídeo. Se liga no Curtindo!